Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Linden com vocês, hoje novamente desde Manville, New Jersey mostrando pra vocês um Audi Q5, 18 milhas na cidade, 3.2 premium 4, all wheel drive, 3.2 litros, 6 cilindros esse carro aqui é um 2009, está com 71 mil milhas, 4 portas, 6 velocidades e ele vende no Craigslist uma média de uns 15 mil a 16 mil dólares, ele vale novo, o valia em 2009 37 mil e 200 dólares legal? E vai vender aqui no leilão pra uma média de uns 14, mais ou menos, de 14 a 15 mil dólares por aí, talvez até 16, não sei, é automático, 24 válvulas e 270 cavalos de força de força, tá bacana cara, eu gostei da combinação, essa madeirinha clarinha assim, com o banco e o escuro, ficou legal, aqui você controla o rádio, também tem o GPS muito legal, parece que está com o pneu um pouco mocho aí um voltinho com ele aí cara, vamos ver depois pra colocar ele aqui de volta vai estar difícil seu destino está na direção indicada, a destino não está na direção digitizada é um carro mais esportivo, já dá pra sentir que os amortecedores deles são mais duros, não é muito confortável não é, esse aqui já é mais pra, não é pra lazer né, é mais pra esportivo mesmo eu gostei daquele Porsche que tá ali, você pode ajustar a suspensão dele mas esse aqui já não tem essa opção, você praticamente sente, sente tudo, sente a rua qualquer buraco, qualquer coisa, você sente, é bem rígido é, sente absolutamente tudo aí tem câmera, uma beleza, isso daí ajuda muito ou é só usar os espelhos mesmo legal, então deixa eu dar uma olhada embaixo do capô dele ali pra mostrar pra vocês legal, vou deixar o carro aqui, deixa eu abrir o capô ali pra mostrar pra vocês os bolcos estão dessa maneira aí cara, bonito, couro legal tentando abrir essa porta aqui ó, aqui em cima gostei da combinação de cores, como eu falei aí tem os cupholders cabe, é praticamente de 5 pessoas aqui, mas confortável 4 vou trocar olha o tamanho do sunroof dele, é enorme vamos ver aqui, o porta-malas dele, como é que tá, é desse tamanho assim aí você aperta o botão aqui, vamos ver se funciona, é, ele fecha desculpa desculpa ficar batendo a porta aí pessoal, todo mundo reclama que eu bato a porta e tal tem o homelink, pra você abrir a garagem da sua casa bacana demais, muito legal aqui você coloca os SD cards 1 e 2 vou tocar na tela aqui, alguma coisa legal, deixa eu ver embaixo do capô, rapidinho pra ligar ele, a chave fica aqui escondida ali, nem parece né essa é a chave, você tem que colocar ele assim pisar no freio e apertar ele e é assim que liga desligar a mesma coisa os pneus estão bons aro 18 com 71 mil milhas esses pneus não são pneus originais tá pra notar que não são especialmente porque tá com 71 mil milhas olha aí cara, que bonito quase quando os caras fazem um negócio assim cara, é bem bem bacana cara, uma obra de arte praticamente né muito bonito cara é isso daí pessoal, gostaram do carro? não se esqueça, esqueça de deixar o seu joinha por isso que eu bato, viu depois o pessoal reclama esse aqui não quer fechar nem a pau cara com a mão de... é difícil esse aqui não quer fechar sempre tem uma razão porque esses carros estão aqui né cara uma coisa ou outra legal? deixa eu mostrar pra vocês no outro próximo vídeo esse 2014 Porsche pra vocês, falou? é isso aí pessoal vamos nessa obrigado por deixar seu joinha inscrever-se no canal e compartilhar também, falou? tchau 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 tchau